Música Olá queridos, que bom nós estarmos juntos com mais um Projeto Vida Nova na TV e nosso interesse é abençoar muitíssimo a sua vida, abençoar a vida da sua família enfim, eu quero agradecer essa enorme audiência que nós estamos tendo aí e eu sei que é tudo para a glória do nome do Senhor muito bem, se você não tem um lar espiritual faça das nossas igrejas o seu lar espiritual eu estou aqui em Irajá com a pastora Márcia Teixeira e todos os pastores do Projeto Vida Nova estamos aqui com o The Lines Face esperando por você e toda a sua família nós estamos na estrada Padre Roser 224, bem próximo ao Largo do Bicão todas as quartas-feiras às 19h30, no culto do Sobrenatural um culto de milagres um culto de libertação, um culto de bênçãos de Deus caminho em direção ao milagre de Deus tá bom? quando as possibilidades terrestres cessam Deus entra com o Sobrenatural e aos domingos, quatro lindas reuniões oito da manhã, bom dia Espírito Santo é um culto de louvor e oração 9h30, a Escola Bíblica Dominical vem estudar a Palavra de Deus conosco às 17h, um culto da juventude e a geração de inconformados um cultasso para os jovens 17h e às 19h um grande culto de louvor adoração e edificação da igreja geralmente nesses cultos estou ministrando para todos vocês eu aguardo por você e toda a sua família mais uma vez eu quero dizer para você que não tem um lar espiritual fazer então das nossas igrejas o seu lar espiritual bom, muito bem eu vou chegar aí agora com uma linda mensagem e depois você vai rir um bocado aí como tá bombando com a turma dos arrebatados e o apóstolo aí para a glória do nome do Senhor Jesus que Deus te abençoe muitíssimo eu volto já já orando por você Olá queridos que bom nós estarmos juntos eu estou aqui com a pastora Márcia Teixeira nós queremos fazer um convite para você você não vai ficar em casa no culto de Réveillon não vai passar o ano aí dentro da sua casa venha para o nosso culto venha para o culto da virada olha vamos ter muito louvor muita adoração uma palavra profética para esse próximo ano um ano da reconstrução um tempo de recomeçar Deus vai começar a fazer uma obra tremenda preste atenção no que eu vou falar para você o teu início terá sido pequeno mas o teu último estado será grande sobremaneira Deus vai te abençoar muitíssimo vem estar conosco então nesse dia 31 de dezembro às 9 horas aqui na estrada Padre Roser 224 bem próximo ao Largo do Cão eu e a pastora Márcia e todo o projeto Vida Novo os pastores The Lion Face todos esperando por você e toda a sua família que o Senhor te abençoe muitíssimo Sansão tinha um segredo desde criança ele tinha um pacto de nazireado não podia raspar a cabeça então Deus tinha um planejamento tremendo para a vida de Sansão Sansão era um instrumento nas mãos de Deus só que Sansão brincou o homem ele não cai assim diga comigo o homem não cai assim isso tem que fazer o vupo o homem não cai assim ele cai assim esse aí é por conta de vocês não mandei fazer nada falei assim o homem vai caindo assim foi assim a queda do homem é assim interessante isso o homem não cai abruptamente ele vai assim foi isso que aconteceu com Sansão se você ler o trecho anterior você vai ver que os relacionamentos dele já não eram bons os relacionamentos dele já eram duvidosos já começou a se unir a prostituta já começou a fazer coisas que verdadeiramente um homem de Deus não faz ele foi caindo assim e muito cuidado amados porque o pecado não há nada mais sutil e enganador do que o pecado é verdade ele vem com uma aparência muito boa depois e ele traz morte ele traz tristeza traz traz verdadeiramente desgraças e ele começa a brincar outra coisa não brinca com coisa séria não brinca com Deus diga comigo não brinca com Deus não brinca com o pecado e não brinca com o diabo muito cuidado Sansão começou a brincar ele vai e se une a Dalila onde ele estava em vez de ele estar com seus compatriotas em vez de ele estar na sua terra ele foi buscar uma mulher na terra dos inimigos muito cuidado amados em que terra você está pisando aonde você está pisando com quem você está andando com quem você está se relacionando muito cuidado com isso com quem você está fazendo alianças essa semana eu vou profetizar cuidado com alianças que você marcou para fazer essa semana ore muito a Deus para ver se é uma aliança certa ou uma aliança errada cuidado com o tipo de alianças que se fazem ele se aliança com Dalila e Dalila fazia parte dos filisteus dos inimigos do povo de Deus e os inimigos queriam saber o segredo é descomunal essa força esse é um guerreiro imbatível não dá para para abater sanção nós queremos descobrir como é que é isso cara ele cara feriu mil homens como é que é isso e aí sanção começa a se relacionar com Dalila e aí começa o fracasso de sanção se aprofundar sanção começa um período de queda livre e os filisteus subornam Dalila diz nós vamos te dar mil e cem moedas de prata mas você tem que descobrir o segredo desse homem e aí começa aquele esquema todo Dalila atrai sanção leva para sua casa naturalmente para o seu quarto e começam uns romances e ela diz sanzinho isso é por minha conta e aí ele fala Lilinha aí ele sanzinho me conta teu segredinho conta para Lilinha conta aqui no colinho da Lilinha como é que você tem tanta força assim aí sanção começa a brincar se vir preste atenção nas brincadeiras ele ele começa a falar sobre a primeira vez que ele fala ele fala sobre o que? vimes vergas de vimes sete vergas de vimes olha como ele começa ele começa devagarzinho ele vai chegando no ponto que ele nunca deveria chegar ele vai chegando perto a brincadeira vai ficando tipo chicotinho queimado lembra chicotinho queimado? quantos brincaram de chicotinho queimado? aí sete vimes vergas de vimes faz assim e faz assim e amarra aqui e amarra lá aí fala é então tá bom vem cá sanzinho vamos hein hein você sabe como é que é né? aí daqui a pouco sanção pega no sono aí ela os filhos teus vem sobre ti sanção 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 pega e os filhos teus recuam caraca o cara tava amarrado tá amarrado tava amarrado ele desamarrou assim como se fosse um fogo assim numa estopa já viu fogo em estopa assim no fio da estopa a força era tão brutal de sanção tão brutal a mulher sabe como seduzir um homem tem homem que fica bestado não pode vir um rabo de saia que fica bestado tem que verdadeiramente ser firme irmão tem homem aí do teu lado seja firme eu não vou mandar as mulheres aqui porque eu sei que só tem mulher santa aqui amém amém ou não amém não tem Dalila aqui não se tiver é mera coincidência só Dalila só falta essa é às vezes tem mesmo Dalila seduziu mais uma vez cordas novas essa já é a segunda vez amarrou sanção sanção os filhos teus vêm sobre você sanção vá os filhos teus recuaram caramba que que é isso cara cara amarrado cheio de corda cara parecia linha 50 já viu linha 50 aquela linha de costureira que força é essa agora a terceira vez vamos lá que que ele faz versículo 16 13 e disse Dalila sanção até agora zombaz de mim me disseste mentiras declare-me pois agora com que poderias ser amarrado e ele lhe disse se terceiros sete olha olha onde ele está chegando olha onde ele vai chegando sete tranças dos cabelos da minha cabeça com os liços da teia olha onde ele está chegando viu como é que ele está brincando ele está chegando perto ele está caindo na arapuca do diabo não brinque com o pecado é sutil é enganador você pensa ah um dia você escapa outro dia você escapa outro dia você escapa mas um dia você vai se aproximando do abismo sem menos você esperar você é atragado essa noite é uma noite mais profética que você está pensando esse é um culto de alerta sacode teu irmão alerta meu irmão alerta 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 desperta porque a bíblia diz que o diabo ele anda ao derredor ele verdadeiramente ele quer roubar aquilo que de precioso Deus tem te dado quantos livramentos Deus me deu na minha juventude eu contei uma vez aqui um livramento que Deus me deu na minha juventude de uma moça jovem que nós estávamos evangelizando era um culto chamado centro de encontro jovem eu me ministrava para centenas de jovens que hoje muitos são pastores colegas meus e me respeitam eu tenho o maior carinho porque eles são meus filhos na fé e eu vim nesse culto era um sábado eu tinha que estar domingo de manhã na igreja e eu falei eu vou eu vou fazer o seguinte eu vou levar minha namorada em casa como você mora perto de mim eu te levo na sua casa depois eu vou rapidinho para minha casa que amanhã cedo tem que estar na igreja tivemos um culto lindo eu fiz isso levei minha namorada em casa peguei ela levei na casa dela quando cheguei na porta da casa dela estava tudo aceso tinha gente ela falou você não quer tomar um suco vamos tomar um suco falei tem que ser rápido então tá bom vamos tomar um suco quando chegou lá para tomar um suco aí a prima dela que estava na casa falou assim eu vou subir e aí eu fiquei sozinho com ela o moço crente tinha acabado de dirigir um culto ministrar um culto e a moça eu disse quando eu me vi perto dela sozinho a moça não era feia muito bonita um corpo muito bonito e ela olhou para mim eu olhei para ela falei e vou embora está na hora muito obrigado pelo suco e ela ficou na porta e disse não vai não espera mais um pouco opa ela se colocou na porta e disse não vai embora agora não fiquei falando não tem que ir embora mas eu quero te dizer uma coisa para mim o que você quer dizer estou apaixonada por você eu não era muito difícil isso acontecer tem uma irmã olhando braba para mim vocês não estão vendo ela está aí eu falei eu mas você não está vendo o que eu aí comecei a argumentar com ela eu sou um moço crente acabei de dirigir um culto e tenho uma namorada eu tenho um compromisso e amanhã eu tenho um compromisso com a igreja mas como é que vai ser a gente como é que vai ser agora para eu ir para a igreja com esse sentimento eu falei olha não sei se Deus tem um plano na sua vida com certeza ele vai preparar outra pessoa para tratar de você porque eu estou fora e ali aqui do meu lado aqui assim olha o capirô está assim e bicha olha 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 do outro lado aqui o Espírito Santo fala sai dessa Ezequiel mas naquele momento eu entendi que meu amor pelo Senhor era maior do que todas as coisas você pode dar glória a Deus por isso aleluia e o meu compromisso com Deus estava acima de um simples momento de um relacionamento de uma dalila da vida que queria roubar o que de mais precioso Deus tinha colocado na minha juventude porque através da minha juventude através do dinamismo que Deus tinha me concedido através da alegria de ministrar a palavra de dirigir aquelas reuniões centenas de jovens estavam se convertendo ao Senhor no Rio de Janeiro e Deus tinha preparado o que para nós para nós o projeto vida nova se naquela noite eu tivesse verdadeiramente cedido a pressão do inferno hoje nós não estaríamos aqui reunidos com toda certeza trocaria a bênção de Deus por um prato de lentilhas como muitas pessoas estão trocando a bênção de Deus por qualquer coisa não se troca nem por ouro nem por prata ou por seja que for plantilha a bênção do Senhor é a bênção do Senhor a Bíblia diz a bênção do Senhor nos enriquece e não acrescenta dores diga glória a Deus aplauda o Senhor aleluia escapei o Espírito Santo falava sai foge sabe o que o Espírito Santo fazia para mim fuja porque do diabo o diabo a gente resiste mas do pecado a gente foge porque ninguém é tão forte como se pensa fugir fui para casa cheguei tremendo em casa mas com a sensação de vitória muito grande venci obrigado Senhor domingo de manhã estava na igreja com a cabeça erguida servindo ao meu Senhor Deus também tem suas estratégias Deus está preparando um caminho novo para você que os inimigos não conhecem eu quero orar por sua vida quantos querem receber essa oração vem aqui na frente venha no altar chegou o mais esperado DVD do projeto Vida Nova The Lions Base gravado no projeto Vida Nova de Irajá com as participações especiais de pastora Ludmilla Ferber Marcos Salles e apóstolo Ezequiel Teixeira e mais a cara de leão promocional está lançando uma super mega promoção você pode adquirir o seu DVD juntamente com o CD por um preço incrível isso mesmo CD e DVD por um preço incrível acesse www.caradeleão.com.br barra shopping e faça o seu pedido ou ligue para a central de vendas pelo telefone 21-2481-5868 DVD e CD The Lions Adquira agora e garanta já o seu mega presente DVD The Lions Um lançamento exclusivo Projeto Vida Nova A igreja que tem cara de leão Feliz Natal Feliz Natal Entra aí Feliz Natal 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 Mas o Papai Noel era um eu ouvi um monte de Papai Noel Nós somos um super Papai Noel de noite Tá, então se você ser Papai Noel Cadê o meu presente? Ai, você vai brincar não brinca, pode já Cadê? Pode mandar no meu presente Eu trouxe Eu trouxe Sabia que ela não esqueceu de vir Eu trouxe Tá aqui Tá aqui Aonde, Santa Maria? No meu coração Para Eu não tenho prata nem ouro nem prata nem ouro nem bijuteria mas o que eu tenho eu te dou o meu carinho Eu sei que vocês são tudo mão de porco mesmo não ia trazer presente nenhum Nem dar tchau Mas eu quero declarar o meu amor para vocês meu melhor presente são vocês vocês a presença Ai, graças a Deus Tão liberado Tão liberado Tão liberado Por isso que eu não comprei presente que eu sabia que eu não precisava Mas o que que tá bombando? 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 O que que o senhor acha? O que vocês acham que nós vamos falar hoje? O que que você tá bombando? Eu sei Eu já sei o que vocês vão falar Olha aí Passamos o ano inteiro O que o senhor nunca soube É verdade Eu quero ver Eu quero ver se poder descer O que tá bombando hoje é o Natal Aleluia 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 Apóstolo Apóstolo Deixa eu desabafar Eu tô vivendo isso na minha vida Nesses últimos dias Apóstolo Conta-me tudo O senhor não tem noção Do que Deus está fazendo Sabe? Não esconda-me nada Apóstolo Fique emocionada Gente Porque é isso? Dá vontade de chorar Dá vontade de chorar Porque apóstolo Eu fui usada Pra falar Pra 40 Eu preguei Pra 40 crianças Apóstolo Foi uma benção Foi mesmo Foi tremendo Elas estão tremendo Até agora É muito demônio Na mente dessa capivara Olha só Você não fala É isso que eu tô falando Muito sério Gente É muito sério O que eu tô dizendo Eu tô até surpreso Será que a Lili se converteu mesmo? Eu tô sentindo Cheiro de golpe Apóstolo Apóstolo Deixa eu contar Sabe? Eu falei Pra aquelas 40 crianças Sabe? Eu fui usada De uma maneira poderosa Eu virei pra elas E falei assim Crianças! Caramba! Crianças! Que autoridade Olha Se vocês acham Que nesse Natal Não vai chegar Nenhum presente Na sua casa Engano seu Ai meu pai Que luta! Engano seu Porque eis que eu digo Que ele Ele O Papai Noel Virá como um ladrão E abrir e piscar de olhos Ele descerá da chaminé E deixará um presente Pra cada uma de vocês Aleluia Ho 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 Misericórdia! Pra fechar Ho 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 Feliz Natal Aleluia As crianças ficam todas felizes Alguém se converteu? Olha, apóstolo foi uma benção Uma benção Oi? Alguém se converteu? Oi? Alguém se converteu? Pelo menos voltou alguém pra Jesus lá? Se converteu? É Não, não, se converteu Se converteu Se converteu Se converteu Se converteu Se converteu Na testa Na testa da rena A gente brinca de papai Não é? A gente fica brincando aí E feita É com árvore de Natal Mas não podemos esquecer O verdadeiro significado Dessa data tão linda O que representa o Natal pra gente? O que? É muito sério isso, pô Verdadeiro significado do Natal Isso mesmo Você sabe qual o significado do Natal? O verdadeiro significado do Natal? Significado do Natal? Então me diz o verdadeiro significado do Natal Vamos lá, Lely Vamos lá, Lely Vamos lá É muita pressão Evangelista de criança É muita pressão Vamos lá Missionária do Noel Missionária Missionária Kid Missionária Kid Vai lá Missionária Kid Missionária Golpista Shopping? Shopping Não Ah Presentes Não Já sei E ela pregou Eu já sei A ceia de Natal Aquela rabanada com um monte de leite condensado em cima Aquele chester moreninho Com aquela farofinha Bolinho de bacalhão Ai, eu passo mal Eu como muito Nada disso Nada disso Isso é tudo no Natal, gente Nada disso, olho grande Tem nada a ver com isso Tem nada a ver Agora eu senti que ela tá possuída mesmo Lely Verdadeiro significado do Natal Não é Papai Noel Coisa nenhuma Eu não acerto nada Verdadeiro significado do Natal é Jesus Jesus Nasceu Jesus É o Papai do Céu Que não vem dar presente dia 25 Ele presenteia a gente todos os dias Todos os dias A grande realidade, gente É que O que nós queremos passar pra você é o seguinte Toda vez que o personagem central é Jesus Presta atenção As pessoas Os comerciantes A religião Tenta desfocar Essa é a verdade Né O comércio Tenta desfocar Vou dar um exemplo Na Páscoa O que significa Páscoa? Páscoa significa a libertação A ressurreição Quando comemoramos o domingo de Páscoa As pessoas vão com chocolate E com coelhinho Mas quem é pessoa? O tema principal é Jesus Jesus que ressuscitou Morreu Mas ao terceiro dia ressuscitou Por que não falamos mais de Jesus? Que Jesus Ressuscitou dos mortos Venceu a morte Que a morte não pôde deter Jesus Que ele é mais que vencedor Que ele foi o vencedor Ele disse pra João João eu fui morto Mas vivo para sempre Ele ressuscitou Agora no Natal Aponta pro nascimento de Jesus Aquele que vem trazer a salvação Emmanuel Deus conosco A Bíblia diz que ele é maravilhoso Conselheiro Deus forte Pai da eternidade Príncipe da paz Sabe? O profeta Isaías Profetizando sobre ele Ele começa profetizando Ele é maravilhoso E maravilhoso quer dizer Transformador É o Deus que transforma as vidas Que muda a história das famílias Que muda a história da criança Do jovem Muda a história do senhor Da senhora Muda a tua saúde Muda a tua família Traz aquela família Viver em harmonia Hoje mesmo é dia de sentarmos a mesa Olharmos um pro outro E nos perdoarmos Nos abençoarmos Lembrando que Jesus nasceu E quando lembramos que Jesus nasceu Sabemos que nós temos uma opção linda de vitória Nós temos um escape Verdadeiramente nasceu a salvação pra nós Nós precisamos verdadeiramente É lembrar de Jesus Reconhecer em Jesus A nossa grande salvação Por isso nós estamos aqui comemorando o Natal Ele nasceu numa humilde manjedoura E quer nascer Num humilde coração Se quebrante diga Jesus nasça no meu coração também Eu quero que tu vivas aqui comigo Não quero receber presente Só dia 25 Mas quero verdadeiramente Ter comunhão todos os dias E ser presenteado por ti Com a tua presença Todos os dias na minha vida Que você desfrute do Natal Junto com a sua família Nós queremos dizer pra todos vocês Um Feliz Natal Muito bem, cá estamos de volta com o Projeto Vida Nova na TV Espero que você esteja gostando Se divertindo Espero que você verdadeiramente esteja sendo abençoado É um momento de oração Quero orar por você e sua família Quero dizer que Deus tem uma resposta pra você Deus vai te surpreender Nesses dias Deus tem portas abertas pra sua vida E eu quero dizer que nós vamos entrar Um ano espetacular Um ano de reconstrução O tempo de recomeçar E nós vamos reconstruir muros Mas vamos reconstruir pontes também Para a glória do nome do Senhor Jesus E eu quero abençoar a sua vida Eu quero profetizar Verdadeiramente um tempo de Deus Um tempo formidável, espetacular de Deus Eu estou soltando uma palavra apostólica pra sua vida Porque eu creio Que vai ser um ano muito apostólico Um ano de 2012 Para a glória do nome do Senhor É momento de oração Chame aí sua família Chame aí sua esposa Seus filhos Você precisa de Jesus Sua família precisa de Jesus Eu sei que você tem uma necessidade Eu sei que você tem um anelo no seu coração Ore com o pastor Ore comigo agora Vamos orar Pai, em nome de Jesus Eu quero abençoar os milhares de espectadores Que estão ligados conosco Quantas pessoas Quantas necessidades Quantas aflições Quantos sonhos Quantos anelos Venham poderosamente Venham poderosamente sobre essa casa Sobre essa família Sobre esse coração Transformando Oh Deus Mudando a lágrima em sorriso A tristeza em alegria Transformando as tempestades em bonança Pai, em nome de Jesus Venha com teu sobrenatural Venha com a tua potente mão Oh Deus Mudando as circunstâncias A história da vida dessa família Desse senhor Dessa senhora Traga saúde Traga paz Abra as portas Deus Faz milagres agora Que eles sintam que algo sobrenatural Algo diferente esteja acontecendo agora Em nome de Jesus Que eles sintam isso Senhor Que algo está acontecendo Que algo está passando Que algo verdadeiramente Está sendo selado na vida deles Eu te rogo no poder Do nome de Jesus Faz um milagre Repreende toda a obra do inferno Toda a obra satânica Traz a tua paz E a tua salvação Muda as mentes e os corações Em nome de Jesus Amém E amém Muito bem Eu sei que você foi abençoado Através dessa oração E eu aguardo por você Numa próxima programação nossa E eu quero que você divulgue O projeto Vida Nova na TV E seja muito abençoado com isso Tá bom? Vou terminando E prometendo voltar Numa próxima oportunidade Se o Senhor assim o permitir Que Deus te abençoe Muitíssimo Música 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 Legenda Adriana Zanotto